E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para continuar essa série de Estardio Vale, deu uma lagadinha ali, mas de buenas, vamos ver a previsão do tempo, vai chover o dia toda manhã, ok, vamos ver o que é o vidente, blá blá blá, os espíritos estão de bom humor hoje, acho que você terá um pouco mais de sorte, até me surpreendi, quem diria, mas enfim galera, lembrando que se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever para receber os novos vídeos, e também se você gostar do vídeo, não se esquece de deixar o joinha e de me seguir nas redes sociais, ok? E hoje a Abigail fica mais velha, então vamos entregar um presente para ela, ok? E temos aqui muita colheita, ou seja, hoje a gente vai recuperar uma boa parte da nossa grana, então vai ser bem, bem bom galera, então a gente vai poder coletar bastante coisa, isso é muito bom porque dá XP, então a gente vai poder ganhar bastante experiência aqui, tá? Enfim galera, vamos cuidar da nossa fazenda, não sei se a Robin já terminou de fazer o celeiro, eu não faço ideia, talvez sim, como talvez não, então nós vamos ver hoje, eu acho que não, tá galera, eu não sei, mas enfim, vamos coletar aqui os nossos Oshikoku da vida, enfim, vamos coletando, coletando, vai dar bastante dinheiro, isso vai ser muito, muito bom, porque a gente tá, a gente tem que ter uma boa grana, né? Mas a gente precisa de mais, né galera, a gente é mercenário, tá ligado? Enfim, porque as coisas estão começando a ficar caras aqui em Stardew Valley, então é bom a gente ter um pouquinho mais de dinheiro, tá? Enfim, deixa eu guardar as paradinhas aqui, isso aqui eu posso guardar, isso aqui eu ainda não guardei, que eu vou acabar guardando, o resto eu acho que eu tenho tudo guardado, né? Isso aqui não, não, isso aqui eu posso tirar, eu posso colocar pra cá, eu já tenho isso aqui guardado, né galera? Eu acho que já em algum lugar eu tenho isso aqui guardado, acho que é no primeiro baú, talvez, não? Sim, é no primeiro baú, então eu vou deixar guardado duas, não, eu vou deixar guardado umas quatro, o resto eu vou vender tudo, tá? Então basicamente é isso, deixa eu só deixar isso aqui junto, só pra eu saber que as coisas que estão aqui eu preciso levar lá no centro comunitário futuramente, tá? Isso aqui de vida eu posso tirar por enquanto, que eu não vou precisar, e posso guardar em qualquer outro lugar por enquanto, tá? Enfim, eu acho que é basicamente isso, o resto a gente pode vender tudo por enquanto, pra gente conseguir bastante dinheiro. Então vamos vender todas essas paradinhas, eu acho que vai dar bastante grana, pelo menos umas 5 mil coins, eu acredito que dê, não sei, não veremos. Enfim galera, outra coisa importante que nós temos que fazer hoje é, eu tenho que lembrar de comprar grama, pois é, eu tô esquecendo de comprar grama, senão as galinhas ficam pistola, tá ligado? E a Robin ainda não terminou de construir a nossa parada aqui, mas tem alguns ovos, isso é bom galera, a gente precisa de dinheiro, a gente é marceneiro, tá ligado? Enfim, vamos coletar aqui os bagulhinhos, os trigo, as palhas, né? Não trigo, né? Para as galinhas, beleza, e vamos lá conversar com o Pierre, pra gente poder pegar um pouquinho de grama pra deixar aqui para as donas galinhas. Outra coisa importante, eu não posso esquecer de entregar o presente pra Abigail, eu acredito que não vai ter nenhuma animação diferente, Mas vamos pegar aqui uma ametista, porque é importante a gente dar o presente que ela gosta, né? Temos aqui 6 ametistas, né? Não sei se eu tenho, deve ter mais aguardado em algum lugar, mas enfim, vamos começar aqui com o Sr. Corleone, com licença Corleone. Ok, muito bem, eu acho que eu já coletei os cogumelos, mas eu vou olhar só para tirar o peso da consciência, assim, eu já olhei, e até hoje eu não coloquei os baús, pois é. Ai, como a memória às vezes atrapalha, tá ligado? Nossas árvores aqui faltam 9 dias para crescer, isso é bom, e a nossa cereja aqui faltam 10, legal galera. E a nossa fruta antiga aqui já deu uma vez, a gente vendeu a fruta antiga, galera? Ou não? Não, ela não deu ainda, ok, eu fui trollado, pensei que ela tinha dado mais em 5 dias que ela nasce. E aqui provavelmente eu cliquei no OxiCoco ali e parecia que ela tinha, que eu tinha coletado dela, mas não. Eu esqueci de colocar o ovo para fazer maionese, parabéns aos envolvidos, e daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer também com essas máquinas de queijo, porque a gente vai começar a produzir queijo, né? Então vai ser importante a gente ter isso aqui. Meu Deus, a gente tem muita coisa guardada aqui. Eu vou catar essas duas paradinhas aqui, não sei. Ok, ok, deu certo, deu certo. Enfim, daqui a pouco os itens vão ser substituídos, então tranquilo, tá? Vamos agora sim conversar com a Abigail, comprar as graminhas com o Sr. Pierre. Eu não lembro de ter comprado, cara, só que eu plantei no lugar onde depois eu troquei, não é verdade? Foi isso que aconteceu. Eu mudei de lugar às fazendas, então saco mé. Mas, enfim, eu acho que vamos ver se vai ter alguma interação diferente com a Abigail. Eu acho que não, galera. Eu acho que vai ser a mesma coisa, tá? Não tem nenhuma missão. Vamos dar uma olhada aqui só nos próximos eventos. Beleza, nada muito útil por enquanto. E aí, Pierre, meu querido? Bem-vindo à loja do Pierre. Me vende grama, cara. Eu quero grama, 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 grama. Eu vou comprar aqui 10. É mil coins. É bastante coisa. Mas a gente tá ostentando por enquanto, né? A gente vai conseguir recuperar uma boa grana, então saco mé. Enfim, Abigail, cadê você, minha querida? Eu preciso entregar o presente para ti. Porque eu preciso entregar. Só toma cuidado para eu entregar para a Caroline, senão eu tô trolando. Ah, é o meu aniversário hoje. É? Peraí, calma. Ah, é o meu aniversário hoje? Ela se esqueceu. É sim, valeu. Isso é legal. Boa, Abigail. Me dá alguma interação diferente? Oi. O seu cabelo está legal hoje. Você fez algo diferente? Não. Ok, vamos conversar aqui com a Caroline. Blá, blá, blá. Tá falando que joga muito videogame. A gente já viu esse diálogo. Ok, não aconteceu nada diferente. Por isso que aconteceu alguma coisa interessante. Sei lá, o mundo ia acabar. Mas não, não aconteceu. Sem problemas. Vamos agora plantar nossas gramas. E eu não sei se eu pesco hoje. Mas eu acho que eu vou acabar pescando para a gente poder liberar o level 4. Acho que é o level 4. Deixa eu ver. Artesanato? Não. Habilidades? Sim, pegar o level 4 para a gente poder liberar. Se eu não me engano, eu não sei se é o level 4, tá? Mas precisamos da máquina de reciclagem o mais rápido possível. Então nós precisamos disso. Tem algumas riscas aqui. Então vai ser bem tranquilo da gente poder estar coletando os peixinhos. E tá bom. E também é bom porque a gente consegue um dinheirinho, né? Então saco, merda. Tudo dá certo no final das contas, tá? Mas enfim, vamos colocar grama aqui para as nossas galinhas. E futuramente as nossas vaquinhas. Vamos colocar aqui graminhas. Se as galinhas deixassem, né? Então eu vou colocar aqui desse lado. Como elas estão ali. Eu vou colocar aqui. Vamos agora ter lugares para elas ficarem, tá? Sobrou mais dois. Eu vou colocar aqui. Tranquilo. Vamos agora elas podem ficar de buenas, tá? Só espero que dure um bocado, né? Porque saco, merda. Vamos ver se a Robin fala quando vai ficar pronto. Ah, Robin em construção. Não, acho que não dá para estar no meio da construção, né galera? Não tem como. Porque geralmente eu falo, ah, daqui dois dias está pronto. Daqui um dia está pronto. Mas nesse caso, não, tá? Porque eu estou vindo por aqui. Eu preciso ir lá para cima para a gente poder pescar, tá? Então basicamente é isso. Era bom eu esvaziar o inventário. Mas eu não vou esvaziar não. Porque saco como é, né? É a preguiça às vezes fala mais alto. E eu só vou esvaziar só esses dois fertilizantes. Como eles estão sobrando aqui. Eu vou tacar em qualquer lugar aqui. E dane-se. Porque eu estou com preguiça. Mas enfim. Eu não sei quantas máquinas de que a gente vai fazer. Eu acho que talvez uma. Eu não sei quanto tempo demora para o queijo ficar pronto. Então, sei lá. Se demorar muito, a gente faz umas duas. Se não, eu vou fazer uma só. Eu coloco ali do lado do baú. Se bem que talvez a gente não consiga acessar o baú. Enfim. Quando mudar a estação, eu prometo que eu vou mexer nesses baús, tá? Aí eu vou organizar tudo bonitamente. Mas enfim. Vamos vir para cá. O Demetrio está aqui. Vamos pescar peixinhos. E vocês sabem, né galera? Eu não vou ficar mostrando eu pescando. Eu vou dar os cortezinhos. E provavelmente quando eu terminar a pegar level 4 aqui, eu volto, tá? Então vamos vir para a pescaria. Enfim, galera. Estamos quase conseguindo pegar level 4. Talvez com esse peixe dê para a gente já pegar level 4. Talvez no próximo. Não sei. E lembrando que se a gente não fizer esse macete aqui, a gente não consegue pegar. Pegar tanto peixe assim. Falta 3 de XP, galera. Só 3. Então sem esse macete não tem como por causa do tempo, tá ligado? Então deixa eu ver se eu ouço aqui. Vai. Vem peixinho. Vem peixinho. Pode ser qualquer coisa. Alguma coisa dá 3 de XP, velho. Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa mesmo. Sério. Tá vendo? Tem tempo que demora para o peixe fisgar. Então se a gente não estiver fazendo esse macete aqui de pausar o tempo, a gente não consegue, tá ligado? A gente até consegue, mas vai demorar bem mais dias se não perde esse peixe, velho. Só não perde esse peixe. Porque é o último, galera. É o último de hoje. Fiquei bastante tempo aqui só para pegar esse peixinho, para pegar level 4. Eu não sei o que level 4. Só faltava não liberar a máquina de reciclagem level 4 ainda. Mas upamos. Isso é o que importa. Bom, galera, eu não sei que libera level 4, na verdade, mas sem problemas, galera. Pelo menos a gente pegou mais um level de peixe aqui, de pescador. E a gente pegou bastante peixe, ou seja, a gente vai conseguir vender por um preço interessante. Enfim, vamos voltar para casa lá para a gente poder vender essas coisinhas. A gente já pega o minecart aqui e já vai para casa bem rapidão, tá? Enfim, vamos vim por aqui e já vamos vender tudo que a gente coletou, tá? Então, é bem de buenas, galera. Vale a pena pescar realmente. Obrigado pela dica de vocês. Vamos vender isso, 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 isso. A gente conseguiu alguns baús bônus e ganhamos algumas coisinhas. Eu acredito que hoje a gente vai conseguir bastante dinheiro, galera. Porque a gente vendeu coisa para caramba, tá ligado? Enfim, a gente conseguiu 4 maioneses de nível ouro. Muito bom. Ou seja, vai dar mais dinheiro ainda. Então, galera, estamos bem. Não sei, acho que não vale a pena vender isso aqui. Acho que não vale a pena vender, mas enfim. Vamos encerrar o vídeo por aqui, galera. Foi um vídeo um pouco mais curto porque eu dei um corte. Foi um vídeo bem comprido, na realidade. Mas como eu cortei toda a parte da pescaria, ficou um vídeo relativamente curto. Mas vamos ver quanto a gente consegue de dinheiro. Será que é umas 5 mil coins? Eu espero que sim. Nível 4. Aê! Mais um especialização em pesca. Nova receita de artesanato. Máquina de reciclagem. Então, agora, basicamente, eu posso parar de pescar. Então, daqui a pouco, eu começo a fazer as armadilhas de pesca. Mas, enfim. Vamos ver quanto a gente conseguiu de dinheiro. Meu Deus! Caramba, velho! A gente conseguiu... Quantas cois? 13 mil coins, galera. Valeu muito a pena a gente ter pescado. Não foi tanto dinheiro com pescaria. Foi mais com as nossas plantas aqui. Mas é bastante dinheiro, galera. Então, muito obrigado a vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Tchau!